Olá! Hoje eu vou lhe dar uma dica muito importante de como você deve colar as ferragens em suas peças. Eu sou Yolane Caron, o meu canal fala sobre artesanato, tudo sobre artesanato. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo no meu canal e já deixe o sininho acionado, assim você será notificado dos meus próximos vídeos. Você já ficou em dúvida de qual a cola usar para colar as suas ferragens, como o pé, cantoneira, puxadores, de metal ou de resina? Esta é uma dúvida constante, inclusive já recebi nos comentários para tirar essa dúvida. E é por esse motivo que eu decidi fazer este vídeo para esclarecer bem e falar para você qual a cola que eu uso para isso. É muito importante você ter a certeza e a confiança de quando você faz essa colagem, a peça não descolar. Principalmente para quem faz peça como fonte de renda. Imagine você receber uma reclamação de uma peça que você vendeu ou até deu de presente e ela acabou descolando. Isso não é legal. Isto porque o cliente, ele exige qualidade e satisfação. Muito bem, vou te ajudar a solucionar este problema e dizer para você qual a cola que eu uso e que nunca me deu problemas. Existem várias colas, inclusive na Acrylex, que você pode usar, como a cola instantânea, a cola atelier. Mas uma cola que eu não abro mão para esse tipo de trabalho é a nossa cola lantejula da Acrylex. Ela vem em potes maiores e um potinho menor. Mas é aquele produto que eu digo que não pode faltar na sacola do artesão. E é com essa cola que eu fixo as ferragens como os pezinhos, esses pezinhos de metal, esses puxadores e até mesmo esses de resina. Porque esses de resina, ele é mais complicadinho. Ele solta com mais facilidade. Não acho muito legal utilizar a cola instantânea. Porque a cola instantânea, como mesmo o nome diz, ela vai colar instantaneamente, vai fazer aquela colagem. Mas como são peças que você utiliza e manuseia com o tempo, ele acaba soltando. Já fiz essa experiência. Muito bem, então vamos mostrar para você como é que eu faço. É simples. Eu tenho aqui uma bandeja que já está pronta, envernizada. E eu tenho aqui uns pés de resina. Os meus pés, eu ainda não pintei, até para mostrar para vocês que ele é de resina. Mas eu posso fazer essa pintura antes de colar. Ela tem um bico próprio, você vai colocar no pé. Não precisa colocar com muito excesso. Ela é uma cola bem espessa. Vai fixar onde você quer. Ela não cola de imediato. Mas como ela é uma cola muito espessa, inclusive você pode colar pedrarias em tecido e lavar com facilidade e ela não vai soltar. Esse produto também ela faz a colagem. Aqui você tem que aguardar secar. É legal que você deixe secar com os pezinhos para cima e depois você pode virar. Mas ela cola super bem. E as minhas peças nunca descolaram. E é por esse motivo que eu indico para esse tipo de trabalho a cola lantejula da Acrylex. Muito bem. O vídeo de hoje foi uma dica simples. Uma dica de como você deve colar as ferragens de metal ou de resina em suas peças. Para dar uma melhor segurança usando a nossa querida cola de lantejula da Acrylex. E se você usa esta cola para qualquer outro tipo de trabalho, deixe aqui embaixo nos comentários. Que eu quero saber de você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixar o sininho acionado para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!